É um homem, é um homem para mim, para tratar de responsabilizar para seu filho, para não saber julgar para cantar dentro. Eu sei, mas tenho pai de filho, que está sustentando nada para meu filho, julgar para morrer em um prédio, mas está por na vergonha que eu falo. Desde quando eu tenho alguma coisa que vou, quem está por na vergonha, mesmo que não tenha alguma coisa que vou, a mim é uma vergonha. Minha pai de filho, que está na França, a mim é uma vergonha, Hugo Miranda, a mim é uma vergonha, 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 Nas sete anos, eu estou fazendo para cada menino, nem um quilo de arroz para comer, se abandonar a minha filha, quem é nosso filho? Quem é que você tem uma vergonha de mim? Vou deixar me enfrentar a verdade, ele vira-me só, vou deixar me sofrer a verdade, ele vira-me só, hoje você está mandando mensagem de puta que pariu, mas eu tenho uma vergonha para morrer em Atabate. Sempre foi vergonha na vida, desde que emprenha de meu filho, vocês sustentam a emprenha, vocês sustentam a parida, negócio que meninata cria, vocês sustentam, vocês sabem o que leva o menino à escola, vocês sabem o que é material de escola para comprar, vocês sabem o que compra um jogo de roupa para vestir, vocês sabem o que leva o menino no centro de saúde, vocês sabem o que é a rotina de vacina aqui, vocês sabem de nada, nada. Não está falando com moral, com cabeça erguida, você é a verdade, você está falando com a limia, o nome da rede social, você é a limia, mas um mês manda-me a matar, manda-me a matar, mas eu não estou com o mundo para matar, você não está com o mundo para falar mal de mim, assim terá o motivo de me matar, para eu não ter medo de falar a verdade. E aí, para todo lado que tem, para saber a verdade e a história. A boa parte do filho Hugo Miranda, que está na França, que anda atrás e página, está no Instagram para nós conceder, para nós conceder, se meter a papel de mim, E aí, esse que nós está lá atrás também, nós está a papel dele também, nós vamos a papel com ele um pouco também, para nós saber a história de verdade, de cotota de pai que ele é, que é pai que puta que parece que é muco assim mãe. Sim, 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 e que é para morrer em casa, ele tem de crer, nem se perguntar, nem se perguntar, só que nunca tem a chance, mas perguntar. Ele tinha hoje que eu cumpra menino, um jogo de sapato, nem um fato treino, nem um truço para pôr na carinha. Sim, não vai lá quarto, lá no bato, roupa que eu cumpra menino, nunca cumpra nada para menino, nunca era menino nada, nem um filho de gucha. Ainda eu tenho flama, a minha burvurgonha, a minha burvurgonha desde quando? Que ele só tem a minha flama muito lhe sim, para nunca mais, porque toca na mim, oculta pai que é o puta que pare de buveneno, Pongule buveneno, outra vez para boca, o treino cocô, para morrer a mim, bucata flam merda, pai fica assim não, bucata flam merda, pai fica assim. Bucata juda, ele é mais um satanás, que é cata judão, e tá crepão para baixo, sempre tá crepão para baixo, sempre. Nunca dão força na vida, sabendo que me entendo se filho não está lutando na minha vida. Para minha filha, nunca está comendo na minha filha e comendo, nunca está vestida na minha filha e viste. Para a maior obrigação de mãe, para o menino no mundo não tem que responsabilizar. Não é que tu para comendo, mas não tem que vergonha a minha filha, mas anda pôr a minha filha, porque é meu filho e ela não tem que vergonha, ela se sustenta aquele outro merda que já está lá e se vê isso com a minha filha, se isso ali e não é malvindo, não é malvindo. Eu vou te dar uma doença. Eu vou te dar uma doença. Eu vou te dar uma doença e fica tranquila. Eu vou te dar uma doença, se eu for ficar uma doença, quando essa mulher tem de comer, eu vou te dar uma doença, vai te dar uma revolta para onde deixar a mulher vai dar uma doença. é que ela quer ter raiva que há tempo é para mal de mim para mamãe num prit boca eu conchinha braga o capitão que eu tinha que virar de tempere qual é a diferença rapaz olha na instagram a mamãe a carreira qual é a diferença qual é a diferença que tem nenhuma diferença para morrer rapaz rapaz que tu é alguém que está dançando num prit é que a carreira de seus irmãs num prit é que a carreira de seus irmãs num prit é que a carreira de seus irmãs num prit vai te chamar sem nem aí para comentários não tem nem aí para comentários porque ela está feita burraças tem que documentar pe batrupo caralho se burraças tem que documentar pe batrupo caralho a carreira de seus irmãs num prit para morrer meu filho precisaria de seus irmãs num prit mas eu quero minha sobrinha kkkkkkkkk quero minha sobrinha kkkkkkk quero minha neto kkkkkkk a minha filha tem neto tem esse avô para o pai que está saindo em Paris se a avô tinha seu irmãs num prit nunca fazia nem diligência para o conselho direito e vai conseguir minha filha uma vez na instituição pedir para ter minha filha de sua instituição e vai ter que tomar minha filha para a França e para lá para deixar registrar minha filha na sinome se é aquele que montão que põe na carreira não fala minha filha que tem uma mãe de família que está registrando mas se crê ter minha filha de sua instituição para ter como neto como é que está a ma-se neto se é o Hugo que é pai de minha filha que ama-se filho é assim que esse pai que ama minha filha que esse neto que ama esse é só falso nós que ama nunca nos ama minha filha nunca nos dá minha filha amor de família nunca nos trata minha filha nem com gesto nem com amor nem com amizade nem com dinheiro legalmente nós é só diabo só chuchus com satanás minha filha nunca foi bem-vindo na nossa raça não é só e eu falo nós minha filha nunca foi bem-vindo na nossa raça por isso que nós estamos criando com todo orgulho nós estamos criando com todo orgulho para ser bom homem de manhã para nós jantar para nós jantar para nós jantar para nós não morrer para encher o meu amor que está fazendo para nós ter beijos ele é da criança e da homem nós ter beijos é da criança e da homem eu falo meu filho que nunca sustenta que está vendendo comida avô de meu filho pai de meu filho meu filho que nunca sustenta nunca da carinho da avó nunca procura a saúde de meu filho nunca telefone meu filho de França nunca sabe que nem tinha nenhum meu filho está na nossa janta não está morrendo dessa história não está morrendo como heroína não está morrendo com grandeza com orgulho de meu filho não sabe mas meu filho hoje não está falando hoje não é vídeo dia que morrer aquele vídeo ali está marcando a história está marcando a história aquele vídeo ali está marcando a história todo o que eles estão presentes nesse momento ali meu filho está na nossa janta não tem fé na Deus tem fé na Deus meu filho está na nossa janta eu tenho sofrido de muita coisa eu tenho sofrido de muita coisa eu tenho sofrido de muita coisa nunca tenho família para dar força só família para enhalar para o ribaixão só família para humilhar só família para levantar o meu padrão para a maioria das mulheres que estão a verdade ninguém que gosta de mim a verdade está dueta machuca a verdade ninguém que gosta hoje ninguém que se abandona minha cabeça não para mim essa própria coisa com a coisa essa própria verdade de história de vida pura verdade não tem testemunha não tem testemunha a minha cabeça não é merda de homem que é catota de homem ele mesmo tem para o que é mestre moca para não abrir o pepe moca um filho catota gostam com aquele coisa que erguem o papel de mim e junto com o mundo é papel mal de mim porque tem coisa de papel de mim a minha mãe e minha filha não estou indo com coragem mas é chamando de preferência não tem nem os outros .'s não temishing é stuk切 é Fortune você está no outro filho entretrado seja quem não se trata 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 seja quem الس no único quem não se trata para quem o filho vai女judho vai pegarigmatização o filho é musiqueter vai ser alguém afastado de seu filho. Pai que pai ama seu filho a vida toda. Eu vou trocar a mulher com o filho que eu pari outro para mostrar uma outra que é bem-vindo na sua vida. Mas o meu filho nunca o ama, nunca o dá proteção de pai. Eu estou abertando a ameaça do filho de morte e eu estou calando a boca. Eu estou fazendo vídeo para eu tomar conta para defender. Nem a nossa raça, nem nenhuma família. Eu estou defendendo o meu filho. Fazer vídeo, se quer fazer o que eu faço minha filho, nós é família de minha filho. Se quer fazer o que eu faço você está fazendo a minha liberdade, a minha vida que eu tenho conta para ninguém na rede social. Se o margar ameaça a minha filho, a nós que é família de filho, nós está fazendo vídeo, nós está mostrando a minha família. Mas menino, você está ali à toa, porque eu estou fazendo a liberdade, meu cachorro. Mas um mês, a nós é minha vergonha. Mais um mês, nós provamos que eu gostaria de mim e de minha vídeo. Mas um mês, a mim cabesta, não. A mim cabesta, se marguenta, pensa. É só café na coração é terra.